Coca-Cola na perfumaria. Será que essa mistura dá certo? Pois eu te digo que sim. Quer saber um pouco mais? Vem comigo! Sejam muito bem-vindos ao canal Nova Bela BH. Eu sou a Alexandra. E o perfume de hoje traz como destaque a nota de Coca-Cola. E aí, como será que ficou essa fragrância? Vamos lá que eu vou contar tudo pra vocês. E o lançamento é o inebriante cola, que tem referência olfativa no Coca-Cola de Manceira. E ele tem uma pirâmide olfativa bem interessante, que permite sentir essa nota de Coca-Cola com diversas facetas. E antes de falar no inebriante cola, vamos sentir um pouco mais a fragrância. E no primeiro momento, ele salta com uma nota de Coca-Cola borbulhante, junto com um limão siciliano e um toque de cereja. E esse é o primeiro impacto que o inebriante traz. Em poucos segundos, surge uma canela suavizada, junto com a noz moscada, que traz um ar levemente amadeirado. E nesse momento, o perfume te instiga. Você percebe que tem mais notas aí nesse conjunto. E aqui também tem a flor de laranjeira, que permite que essa Coca-Cola tenha um aspecto cítrico por um bom tempo. A base vem com fava tonka e baunilha acompanhadas de benjoim e ládano, que traz um aspecto mais resinoso. E nesse momento, a Coca-Cola se mantém presente, dessa vez com um aspecto mais adocicado. E aqui tem um ponto interessante no inebriante cola. Por conta das outras notas que acabam aguçando a nossa curiosidade olfativa, como benjoim, ládano, canela, você tem em determinados momentos a sensação de que a nota de Coca-Cola já acabou. Só que não. Você vai movimentando o corpo e você novamente vai sentindo de tempo em tempo essa nota. E no Dry Down, já no final da evolução, o que vai ficar é a baunilha com um leve toque do benjoim. O inebriante é um perfume que sai borbulhante no início, com o frescor inicial da Coca-Cola com limão. Mas, aos poucos, vai se tornando mais quente e adocicado. E quanto à performance, o inebriante cola exala bem nas primeiras horas e, aos poucos, vai se assentando na pele de uma forma mais densa e encorpada. Isso significa que ele ainda se mantém bem presente e, à medida que você vai movimentando o corpo, vai sentindo o cheiro exalar. O inebriante aguça a curiosidade, é estiloso, baladeiro, ideal para dias e noites com temperaturas amena a fria. Então, essa é a dica de hoje para quem quer um perfume inebriante, para chamar a atenção de forma estilosa e instigante. E é isso que eu tenho para vocês hoje. Eu agradeço mais uma vez a atenção. Peço que compartilhem o vídeo. Um beijo para todos, fiquem com Deus e até a próxima!